E olha só, a polícia militar foi acionada no hospital de Buritis, onde havia uma vítima com disparos de arma de fogo. Ele contou aos policiais que estava brincando com uma arma calibre .22 quando atirou acidentalmente na própria perna. Ao ser questionado a origem desta arma, o rapaz disse que ele tinha esta arma de fogo desde os 16 anos e que ele acabou fazendo a venda, vendeu esta arma para um homem conhecido como Gordinho da Moto Preta. A polícia foi averiguar a situação e chegando nesta residência que fica no Setor 2, em Buritis, eles encontraram várias pessoas, vários homens fumando cigarros de maconha. Então a polícia fez uma vistoria lá na casa deste Gordinho da Fan Preta e encontrou dentro da geladeira várias parangas de maconha. O Gordinho, como é conhecido no mundo do crime, disse aos policiais, admitiu que ele fazia a comercialização destes entorpecentes. Ele foi conduzido até a delegacia do município de Buritis para as devidas providências. Voltamos aos estúdios.